Os jogos modernos, Judite Bom, Irmã Mediador, o Stock, todos eles tem partidas. Agora, engraçado, aqui o GM Stock não ganha essas partidas com quatro danos. Joga com jogadores de metade bem mais baixo que perto, certo? Muito bem, eu coloquei no arquivo do GSB, todas as partidas completamente classificadas para vocês. Então, são classificadas já por abertura, tá? Vocês vão ver, tem só sete partidas de alequínio, mas naquela variante da TV Sparta tem um monte. Por temas táticos, se quiserem, é... Tem vocês partidas com o SATIS, só... Por temas estratégicos e por finais de circuito, e claro, por finais de anos tem bastante finais. Então, dá também pra estudar outros temas aqui, se quiserem. E é isso aqui, gente. Aplausos Aplausos Aplausos